Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Uma forte tempestade causou inundações na cidade de Santiago de Los Cabeleiros, na República Dominicana, neste domingo 14. De acordo com a notícia, pelo menos 70 residências foram inundadas por causa da forte tempestade. Segundo informações, as chuvas torrenciais causaram alagamentos momentâneos em diversos setores do município. Acompanhe. Eu só queria entender qual é o motivo da graça das pessoas neste vídeo, diante de um desastre desse acontecendo na cidade. Todas as imagens deste vídeo foram filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!